Hoje daremos sequência às entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Timon e hoje o nosso entrevistado é Rafael do PSB. Boa tarde, candidato, bem-vindo à nossa bancada Piauí. Boa tarde, Sayuri, boa tarde a todos os telespectadores da TV Antena 10, parabenizar a emissora por essa importante iniciativa, fortalece a democracia ao tempo que é importante para que as pessoas possam conhecer melhor os candidatos e as suas propostas. Candidato, a gente vai ter 15 minutos de entrevista, 14 minutos de entrevista, mais um minuto para considerações finais e a gente começa a contar agora. O senhor é um experiente deputado estadual, já tem três mandatos, está no terceiro mandato. Quero saber o que foi que motivou o senhor a se candidatar à Prefeitura de Timon, mesmo que isso se representasse um rompimento com seu antigo grupo político, com membros da sua família e como seu eleitorado, aquele eleitorado que já confia, já conhece o seu trabalho, observou e recebeu esse movimento. Sayuri, nós decidimos a candidatura à Prefeitura para interromper o caos que foi instalado em Timon, principalmente nos últimos quatro anos da gestão da Prefeita de Nair. Hoje é uma cidade que não tem transporte público, a saúde está em caos, a segurança pública, a iluminação das ruas, a pavimentação asfáltica. Por completo, a cidade de Timon está em retrocesso. Então, nós decidimos, obviamente, ouvindo o povo e ouvindo o grupo político que hoje a gente pertence, decidimos nos unir para fazermos a reconstrução da cidade de Timon. Por isso, nós reunimos eu, a professora Socorro, o coronel Schneider, o Jaco Nils, que foram candidatos na eleição passada, para que a gente possa vencer as eleições e iniciar a reconstrução da cidade de Timon a partir de janeiro. Bem-vindo à bancada, candidato. A pergunta que eu faço, senhor, se eu falo agora há pouco sobre os problemas, seria a saúde. Então, quais os problemas hoje que o senhor reputa como importantes na saúde em Timon no Maranhão ou que o senhor faria diferente, traz como proposta? Primeiro, Wesley, nós temos que usar os recursos públicos da saúde para o povo da nossa cidade. Para você ter ideia, a prefeita está sendo investigada por pagar uma máquina de ressonância que não existe. Em 2022 e 2023 foram pagos R$ 1,3 milhão para uma máquina de ressonância e é atestada que ela estaria na Policlínica, na Avenida 3, que a população de Timon sabe onde fica. E essa máquina nunca esteve na Policlínica. E foram pagos R$ 1,3 milhão sem a população usufruir desse serviço, enquanto mais de 600 pessoas esperam por esse tipo de exame. E agora, em março, ela inaugurou um centro de imagem, onde são feitos apenas 10 exames por dia ao preço de R$ 260 mil por mês. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é, obviamente, estancar essa sangria, romper com esse contrato com essa empresa central de lautos, para que a gente possa ter os recursos para botar as UBS para funcionar. E no nosso governo, as UBS terão o horário estendido. Nós vamos lançar o programa UBS+, de 7 da manhã e 7 da noite, para aquele cidadão que chega do trabalho ter a oportunidade de ir no posto de saúde, trocar uma receita, fazer um atendimento médico, pegar sua medicação, colocar para funcionar. Hoje, nós temos posto de saúde fechado, tanto na zona urbana quanto na zona rural. Há o exemplo da UBS do Mutirão, a UBS do 89. Nós temos UBS que o médico faz um ano que não vai na UBS. Cadeira de dentista na cidade de Timon não funciona, sem falar do precário atendimento do hospital do Parque Alvorada. E, na contramão, a gente tem o nosso hospital Alarico Pacheco, que carrega, literalmente, a saúde de Timon nas costas, fazendo cirurgias. Colocamos lá a ortopedia, temos uma máquina de tomografia que funciona 24 horas, inclusive com contraste, fazendo mutirão de cirurgia de catarata. Inclusive, a maioria desses mutirões foram feitos através de emenda parlamentar. Hora minha, hora da deputada Socorro, hora do deputado Leandro, fazendo atendimento da saúde. Hoje, nós salvamos vida no hospital Alarico Pacheco. E, infelizmente, a prefeita de Timon está na contramão, desviando o recurso sagrado, que é da saúde pública da nossa cidade. Vou falar sobre zona rural, zona rural de Timon. O Timon é tão ampla, com tanto potencial de crescimento ali na área de turismo. Mas eu tenho visto, o senhor tem feito uma caminhada muito grande, junto ali às comunidades rurais, e as queixas são enormes. Vão desde saúde, que o senhor já citou, tem saneamento básico e outras políticas. Eu quero saber do senhor, caso o senhor seja eleito, quais são as ações concretas que o senhor vai implementar logo nos 100 primeiros dias de gestão direcionado à população da zona rural de Timon? Primeiro, devolver água para a população da zona rural, que não tem água. A grande maioria da parte da população reclama, hoje, de falta d'água na zona rural. As estradas, que nós não temos, e as UBSs também voltando a funcionar. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde não dispõe de transporte para levar as equipes para a zona rural. E reabrir as escolas que a Prefeitura de Timon fechou na zona rural. Que foram mais de 20 escolas fechadas na zona rural. Temos alunos tendo que percorrer 10, 15 quilômetros para assistir aula. E muitas vezes, sem transporte público da zona rural, sem transporte escolar da zona rural. O ônibus, quando quebra, passa de 8, 10 dias essas crianças sem poderem assistir aula. Nós temos vários vídeos de alunos empurrando o ônibus, porque o ônibus não pega. Eu duvido se teremos alguma escola da zona rural que vai completar os 200 dias letivos de aula. Então, é trazer de volta a dignidade para a zona rural. E eu sempre digo que nós temos, em Timon, uma indústria silenciosa, que é a nossa agricultura, que precisa ser potencializada. E vamos investir maciçamente nos campos agrícolas. Dando qualificação técnica, assessoria técnica, com sementes de qualidade. Fizemos como deputado estadual. Eu coloquei três equipes agrícolas dentro da município de Timon. Uma para a Secretaria de Agricultura, uma para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E a última para a cooperativa, que faz a compra dos produtores ali da agricultura familiar. Ainda, inclusive, também com o programa Mais Sementes, que nós vamos fazer novamente enquanto prefeito da cidade de Timon. Antes da pergunta do Wesley, quero convidar você de casa a mandar seu questionamento, a sua pergunta para o nosso entrevistado. O telefone é 3217-2900. Faça a sua pergunta. Salles. Bom, eu tenho dito, do primeiro candidato que teve aqui ontem, e eu disse que eu ia fazer duas perguntas a todos que passarem por aqui. Eu vou fazer a primeira. Como recuperar ou devolver para o cidadão a possibilidade de ter um transporte público em Timon? Wesley, essa é uma das políticas mais fáceis de se resolver na cidade de Timon. Primeiro porque nós precisamos garantir os recursos e vamos garantir para a gente subsidiar o transporte público. Nós vamos criar o Fundo Municipal do Transporte Público para que a gente possa ter de volta uma empresa operando na cidade de Timon. Sem o subsídio da prefeitura é impossível termos transporte público de volta. E é isso que nós vamos fazer. Com o fundo nós vamos garantir, obrigar que os recursos do município, parte deles, seja para subsidiar o transporte público. Para você ter ideia, a empresa, para não fechar a Timon City, ela pediu 2 milhões de reais por ano de subsídio. O ano passado, a prefeitura de Timon pagou de hora extra para funcionário, e que na grande maioria fantasma, segundo o próprio Ministério Público de Contas, inclusive a prefeita responde isso na justiça, 2 milhões e meio de hora extra. Ou seja, dinheiro suficiente para custear o transporte público. E ela não fez. Com esse fundo que nós iremos criar, nós vamos mandar a mensagem para a Câmara Municipal, para a aprovação do Legislativo, nós vamos garantir que os recursos sejam destinados para subsidiar o transporte público. Há exemplo, por exemplo, do IPVA, que o ano passado o município de Timon arrecadou mais de 6 milhões de reais apenas com o IPVA. E que é um imposto que está diretamente relacionado com o transporte individual dos passageiros, que é a moto, o carro. Então, por que não usar parte desses recursos para subsidiar o transporte? E é isso que nós vamos fazer a partir de janeiro, quando eleito prefeito, para devolver de volta o transporte público para a nossa cidade. Eu andei de ônibus durante 25 anos da minha vida, pegando Ponte Velha, pegando Universidade, para me formar em Engenharia Civil na Universidade. Eu sei a dificuldade no final do mês de pagar o Vale do Transporte. Agora, imagina essas pessoas que não têm mais o transporte público, têm que pagar o Moto Uber, o Uber. Você, cidadão que está me assistindo, você pode ter certeza que nós vamos devolver o transporte público para a nossa cidade. A segunda pergunta tem a ver com mobilidade urbana. Aí, tem uma obra importante, que é o Contorno Rodoviário. Finalmente está saindo papel, não é, Saúl? Ah, eu passei por lá. Está muito bonito, inclusive. Quem é o pai ou mãe dessa criança? E, ao mesmo tempo, o que fazer para aquela rodoviária de Timon? Porque há muita reclamação ainda. E é promessa muito antiga. Acho que 20, 30 anos é uma promessa. Tem uma rodoviária realmente da envergadura que Timon merece. E, ao mesmo tempo, houve uma reforma de, se não me engano, 500 mil reais para lá. O que fazer? Bom, primeiro dizer que o pai é aquele que a gente disse que ia ser o pai quando votamos no presidente Lula em 2022, que concluiu a obra federal que a gente esperava há décadas, que foi a BR-226 e o Contorno Rodoviário. Por isso que nós votamos em presidente Lula. Nós não estamos com o Lula por conta da nossa eleição municipal. Porque nós votamos e acreditamos no presidente Lula, o nosso vice-presidente-geral do Alckmin, que é do nosso partido. E, quando dissemos que o presidente Lula ia devolver dignidade ao nosso Nordeste, ao nosso Timon, era com a inauguração da BR-226 e com a volta dos programas federais, como Minha Casa Minha Vida. Mas nós não podemos falar em planejamento, em desenvolvimento urbano, sem falar, Wesley, daquilo que a gente precisa ter como base, que é um plano diretor da cidade de Timon, que não existe. O plano diretor da cidade de Timon foi feito ainda em 2006, na gestão da professora Socorro. E deveria ter sido atualizado em 2016. Nós estamos em 2024. Inclusive, a prefeita responde por mais uma ação de improbidade administrativa por não atualizar o plano diretor da cidade de Timon. Como vamos crescer sem um plano diretor? É a planta baixa de qualquer construção. É o plano diretor de uma cidade. Inclusive, uma cidade em desenvolvimento como a nossa. Então, em primeiros meses, nós vamos reconstruir, vamos atualizar o nosso plano diretor, definir as áreas de crescimento, fazer e implantar o nosso plano de mobilidade urbana para que a gente possa definir as áreas. Porque, com o contorno rodoviário, a expansão urbana da cidade de Timon, ela cresceu e cresceu muitas vezes de forma desordenada. Precisamos elaborar o nosso plano diretor, implementar o nosso plano de mobilidade, inclusive, para incluir a quarta ponte, que é tão urgente e necessária para nós timonenses. Isso é uma proposta que está no nosso plano de governo, além de incluir e prolongar a Avenida Piauí, para dar acesso a toda a zona sul da cidade de Timon, pela Avenida Piauí e pela quarta ponte e, ora, pelas pontes já existentes. Então, você que mora na zona sul, na Vila do Bec, no Sucessão, no Joia, você terá o acesso ao centro da cidade, pelo prolongamento da Avenida Piauí, que nós vamos fazer por baixo da ponte nova, para garantir a mobilidade urbana de toda aquela região. Eu preciso voltar à pergunta, me perdoe, sobre a rodoviária. Porque, se não me engano, é uma promessa muito antiga. Isso vem da própria Socorro Joaquim, ela prometeu. Já foi promessa da tal gestão. Enfim, de todos os prefeitos que já passaram por lá. Mas é isso que eu falei, Wesley. Sem o plano diretor, nós não podemos identificar, em sintonia com a população, dialogando, que vai ser a marca do nosso governo, o diálogo e a conversa, principalmente com a população, de identificarmos o melhor local para a rodoviária. Se permanece ali, se nós vamos construir em outro local, se ali nós vamos fazer um centro comercial. Sem o plano diretor, nós não podemos dizer com certeza onde nós colocaremos a rodoviária. Porque a cidade de Timon cresceu. Eu estou falando de quase 20 anos que nós não temos um plano diretor. Nós não podemos aqui, sem ter o plano diretor, sem fazer as audiências públicas, sem termos um diagnóstico. Mas você pode ter certeza. Nós vamos requalificar aquela rodoviária. Se ela vai permanecer no local ou não, nós vamos discutir com a sociedade e com os permissionários ali do local. Candidato, a gente está entrando aí nos três minutos finais. Tem uma pergunta aqui da Pâmela sobre segurança pública em Timon. Está pedindo socorro para o senhor. Exatamente. Eu, como deputado, fizemos muito em Timon pela segurança pública. Nós conseguimos trazer um novo batalhão da Polícia Militar de Timon, que fica no bairro Cidade Nova. Implantamos a companhia independente do motopatrulhamento, além de viaturas e motocicletas com emenda parlamentar, além da criação e da plantação da sede nova da Delegacia da Mulher, a implantação da patrulha da Maria da Penha. E o governador Carlos Brandão convidou o nosso secretário Schneider, o coronel Schneider, para ser o nosso subsecretário. E fortaleceu ainda mais nos últimos meses as ações de segurança pública. Nós estamos hoje 30 dias sem homicídio na cidade de Timon. E eu, prefeito, coronel Schneider, secretário de Segurança, essa parceria será muito mais eficiente, porque nós vamos fazer concurso para a Guarda Municipal, vamos implementar o gabinete de gestão integrada para que a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil trabalhem de forma integrada, melhorando a segurança pública, além de iluminar a nossa cidade. Vamos fazer também o nosso dever de casa, que é iluminar a cidade de Timon, que está escura, fazer a pavimentação nas ruas, que hoje nós não temos, para dar a sensação de volta de segurança à nossa população. Está certo. A gente tem um minuto, uma pergunta rápida, resposta rápida. Prontinho. Então, a integração, o senhor falou tanto, como o senhor pretende fazer a integração também com Teresina, já que Timon faz parte também dessa região da Grande Teresina? Sem dúvida nenhuma, nós teremos vários momentos de integração. Nós fazemos parte, por lei federal da RIT, e nós vamos dialogar com o próximo prefeito de Teresina também, seja na área da segurança, seja na área do transporte público, porque o nosso desejo, inclusive, é fazer a integração com o transporte público, para que o cidadão de Timon possa também usufruir da integração de Teresina. Além de outras políticas, como a saúde, que precisa fazer a integração, Timon e Teresina, elas fazem parte do mesmo aglomerado urbano. E na segurança pública também, nós vamos trabalhar de forma coletiva, de forma unida. A gente tem mais 30 segundos. 30 segundos. Quero finalizar agradecendo a todos... Aliás, um minuto e meio, estava contando com o tempo das considerações finais. Um minuto e meio, portanto, para as considerações finais, candidato. Tudo bem, obrigado. Eu quero agradecer à emissora por esse espaço maravilhoso que a gente está tendo, está tendo uma oportunidade de conversar com a população de Timon, para que ela conheça um pouco mais o deputado Rafael, conheça as nossas propostas, me conheça. Eu sou timonense, cresci na Avenida São Luís, na beira da linha, passei os 17 anos no vestibular para a Engenharia Civil na Universidade Federal do Piauí, peguei ônibus durante 25 anos, eu sei a nossa dura realidade, trabalhei muito para que a gente pudesse colocar Timon no mapa do Maranhão, trazendo dignidade e cidadania para nós timonenses. Espero que, com certeza, a população entenda a nossa mensagem e vamos vencer as eleições no 6 de outubro para que a gente possa reconstruir a nossa cidade. Quero convidar todos também para a nossa grande caminhada, sábado, dia 31, às 15 horas e 40 minutos, no Balão da Rua 100, com a Avenida 3, para que a gente possa fazer o grande arrastão da mudança. Agradecer ao nosso governador, Carlos Brandão, a todo o nosso grupo político, a todos os vereadores que estão na campanha junto conosco, mas, sobretudo, a cada abraço e aperto de mão que a gente tem recebido nas nossas caminhadas diárias. Abraço para a Vila do Bec, que daqui a pouco estaria aí, que hoje está recebendo o programa Mais Asfalto, também, do nosso governador, Carlos Brandão. Agradecer à população do Parque Piauí, da Vila Osmar, enfim, toda a cidade de Timon que abraça hoje a campanha do Rafael 40, que tenho certeza absoluta que será o próximo prefeito de Timon para que a gente possa fazer a mudança que Timon precisa. Obrigada, candidato. A gente vai continuar a acompanhar de muito perto a campanha lá em Timon, afinal de contas, cidades, irmãs, muitos terezinenses moram em Timon e o espaço está aberto aqui para outras oportunidades. Eu que agradeço o espaço. Obrigado, Wesley, obrigado, Sayuri, obrigado, TV Antena 10. Obrigado, Wesley.